Música 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 Focus, silence Fugues 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 Para saber que você fica aqui, você fica na sua espécie, você fica na sua espécie. E você fica na sua espécie... Então, para se manter, você já é melhor na minha vida. Já estou falando. Você fica na sua espécie, não é mesmo que você está na sua espécie. Você já está falando. Você estava onuttando em dia 27 anos. Você estava no dia 26 anos de idade. Você está aqui em casa. Só está se divertindo. Amazônia, 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 Amazônia. 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 Amazônia. Amazônia, Amazônia, Amazônia. 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 Amazônia, Amazônia. Amazônia, Amazônia. Amazônia. Amazônia, Amazônia. Amazônia, Amazônia, Amazônia. Amazônia, Amazônia, Amazônia. Amazônia, Amazônia, Amazônia. Amazônia, Amazônia. Amazônia, Amazônia. Amazônia, Amazônia. Amazônia, Amazônia. Amazônia, Amazônia. Bom, não é isso o dia, passamos. Bom, não é isso, não é isso. Não é isso, não é isso. É um elemento nuisible, um elemento de distração e um nível de risco. Tô te kalagi Kimya, tô beti LDLC Arena de Lyon. Kalemi ki toko, tô kei Arkea Arena na Bordeaux. Tokos, eviktim Kimya, ki sindyora alo sala monsala na ye, avet o plézil e tranquillite. Fale a papoli papoli ba festival, Itali, Portugal, par, touv, san problem. Batou ou ya ma finga, tô kata bongo deja. Daer, tou yo ka mensaj video ya direteur Edi Badiata an se ki konserne batou ya ma finga na kombo ya fali pe na kombo ya eviktim. Ok. Tô zelaki tounen Ameriken, malheureusement, kontre Tant Isalami. Toubani Mbaramoko tounen Européen. Donk, tô zelaki bongo samedi 16 novembre na Marseille, konser eleka ki toko se vien na dire. E vous allez remarke ke, avance, avance, avance tou setan, manike azalaki kalme, konser da sa kokiyyi. E pou montre sa bote de vieyès, a ye ko bimela biso apre konser ya Marseille a traver plateau ya Gloria. Kaka, pon aba koneri, pou ke tolo be la ye, e non tolo be la actualite ya Marseille. O mouni ki ndoki. Eske, ilifaleka kamani ki aya na muma oyu. Pona kulababa betisi, uya zoloba. Tô zonge la Gloria. Swadiza leki ya papu. Sire elema Gloria azalile leki ya papu. Azalile leki ya mbebo, ubyen ya motemu. Moutu oyu afinga, to oyu afinga ka yaya na yu, uyambiye avek plezir na platou na yu. Manki ya invite? Kaka pon nambonga YouTube? Ubyen olinginde, uy enerve ba wariyor. Ok. Lelo oyambi maniki. Lobi oyamba jayel, e apre, uyamba yorobo, nespa? Uy. Platou ezaya yu, me fali azaya yu te. Dongo sakata ba wariyor. Alor, so ki oza leki ya fali, me oza leki ya ba wariyor te. Puiske, yo moko olobaka, oza wariyor te. E jamen, vrende ko ya fali. Akweb sabiso ke, aza frer ou kouzen ya fali, me aza wariyor te. Pandan ke, ye moko fali, yi pou pa egle, alobaka ki, tou lomonde e wariyor. Donk, yo gloria o langi, ozo konzidi fali. To lomabongo. Alor, vite fe, to landa emisyon ya gloria, nan misa, nan ye maniki. To analize kelke proupo. Me avan tou, nan so tangelabino, ba reaksyon, ba niliko batika ki, nan ba komantèr. L'emisyon a kom title, Intervensyon rapide, retour ya maniki, de John na F-victime. Emisyon ali, sur Image Prod TV, ya gloria o langi. Ba komantèr, eza ebele, ebele, ebele. Me buko remarke ke, na kata ba komantèr wana, batu msu ba reajir, kom ba warior, kom ba vre warior. Bamsu, bazo reajir, kom ba fo warior, e, ba msu super, baza ba warior te. Me, buko denishe bango, atrave, ba komantèr na bango, ndenka baseli ba komantèr na bango, okoye baki, waza warior, waza fo warior, woyaza warior te. Tonk, azamu talibanda. Ok. Me, na dji, kelke, witi ou di komantèr, ya batu on estime, ki, bazo ba warior. Toleka. Dye merci, Dye merci mwoma. Dye merci mwoma alobi. Mani ki, o jiste, bo luka ka neni, nan zote ya fali. Ah, 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 ah. Bo yepe bientè, an tuka, ef viktim, eza bisika, ya bavotur te sirgoble. Komantèr laike par 14 pekson. Anrieta, ashka. Mani ki, ofing, mani ki, ofinga ki fali ki, azoli ya batu, ya menye na orkestre. Ba warior, ba warior, bo fungo la miso. Ba mani ki, oyu baza, bango nyon son denge mwogo. Tsi ka fali, azana ki, sinjola, e koki. Toulingi yodi. Wana izalagi bongo, komantèr ya, anrieta, ashka. Madoka lala, bella intervention. Madoka lala, alobi bui. Gloria, tsi ka ba polemik, vien djora, ali nganayel iso su polemikti. Bo zali komati sa ba nguna, ya fali. Oui, 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 ici, je dirai ceci. Gloria soa disanle ki ya fali, ou abe el arake, azawari orte. Azale ki ya fali. Or, na ef victim, il y a la famiye propre ya fali, kom par exemple, fison koloke. Je ne pense pas ke fison koloke, pe se permette li, Yakubi mana ekran, pou nou dire ki n'e pa warior. Je tout fort. Les amis, warior ve dir soutien a fali ipupa. Warior ne ve pa dir bandal. Attention, mauvais garzo. Warior e za bandal te. Tukosu e la mousim. Na leki na komantari ya, na sombo, dyunga. Ye alobi ni. Vreman manike, ouyebi elok ozo salate. Ngan na plas na yo, linga o sa la kampan, ya mwana na yo prens. Ti ke la bisou gu zoba. Bravo. Tukosu e la komantari ya, mimi tomba. Mimi tomba alobi ni. Manike oza seman, manike oza na seman, sya sorceleri. O sambe la reyalo kouta. Po makambo, olobi po na kofi. Oza na kindoki makasi. Yonde o loka ga prens. Isi, pozo nou la kestyon de savoar, mwsa la oyo manike asa la ka. E zanga titre. Na oyo prens babia, il fou asaye la bisou an tanke, mwesele chanteye. Nini eza benifike, po na lo koum ya fami, pe po na lo koum ya RDC. Bo repondi nana ba komantari, s'il vous pli. Commentaire y'a Johnny Emmanuel. Y'a l'obinine. On ne veut pas de toi. Après, tu vas raconter des conneries. As-on a raison. Commentaire y'a Julien Clerval. Julien Clerval, o ales ou a l'obinine. Bravo naturel. Mais toutes les deux, vous êtes très très belles. Vraiment, la personne ki ta pibliye et ti continue avec lui, c'est trop grave. Aka moui. To le ki na komantari a Benji Bernard. Manike Zoba va te fer foutre. Toa Ejael, on a pa beze de vous. Les ingratis. Bravo. To le ki na komantari a Jessica Dioutou. Y'a l'obinine. Gloria. Invite Moussousa Zalagate. Gloria. Ton tour viendra. Ako finga yo. Oui, oui, c'est vrai. Yemoko Gloria, temwa mouneni, ayebi, iswari yamanik de John, na ken mpiana. Afinga ken mpiana 14 fois, bazongana 14 fois. C'est-à-dire, afingi ken, ba beba ni. Ba panza ni. Aye ko bonde la ken, bazongana ni. Afingi lisousou, ba beba ni. Aye ko bonde la lisousou, aye ko bonde la lisousou, bazongana ni. Ensi de suite. Infa je di bien, ye moko Gloria, ayebi. Alor, kofinga fali, akeyi, azoangi, bazongisi, afingi lisousou, akeyi. Ensi de suite. Kel va e vien. Alor, mutande mwana, bisoba waro, to toleda kaba, bujisoba mwana, kote la stati, oyu fali, azanango, kote la nivou, oyu fali, azanango, ali mubange moko, boye ya mikua, aya ako fingi laka fali, a longwa keyi, aya fingi fali, a longwa keyi, e brino ba duro lobe laka fali, soi-disant ke ba le kiya yaya, boye ya baka moutande mwana. Sa, alor, commentaire ya, Briner Boyar, vous, s'il vous plaît, vous avez parlé trop de Jaël, ele ki dabor? Mon cher, mon cher Briner, c'est aussi une note sorcière koumaniki, voilà, el Profesor, alo benin, c'est titre, c'est une blague ou quoi? Manike, yéba yango lelo, oko pousa naga lissous, ou pe meni a fali, ata mwkete, yaya, na yopi gloria, lukola ozala, na yop zoba, ozala kouan kourajé, bou zoba ouyo? commentaire, yaya, kalep josef, gloria, na manike, babi, me lokole, ma passa, ah bon? Babi, ma pate, na idéologie, ou bien, na bilogne? c'est pas, bon, ba komanteer, eleke, belé, me, na suki, nan nois, alo, to ja, ekstra, yaya, 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 ko, analyse, mouke, mouke, c'est parti, gloria, a zi, manike, kom, analyse, na ye, ko, ba komanteer, koncer, yaya, marseille, alo, tol, na, dits, kou, manipulatere, yaya, manike, yaya, kompre, leke, aliki, renar, na, flat, yaya, renar, de van, korbo, aliki, maniket, ten, to yok, point de vina, yo, kata, marseille, c'est qu'on a, to so el, to so l'indény, bon, na mouni, na isa etan, la salai, la if, ne se, bon, bal, 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 si l'éternel lui-même a créé ce monde avec les défauts, donc c'est les défauts qui fait la grandeur, eh, parce que même la vie réelle, l'humanité, ça marche dans le bien et le mal, donc il y a les défauts, même bah nié, ma basara n'a pas défaut, la CPL boziu, la défaut, c'est que la défaut est pour la qualité de la vie, ok, eh, donc la défaut est pour la défaite pour les drapeaux et les bébés de Marseille, eh, 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 trapeaux à la bande, en tout cas félicitations à l'artiste, e logo na sepeli miro e comprendra que noba me mandou a malchance é mona menciona malchance a salimbalo alubi artistete monica moque bien monica tanca tanca mbouman imu non nyamana ma desfou bwa kekali banda abanda moni gloria batnamo kili moni moutou sozama be ama be Euolho Sempre viaja Depois da escola Porque é que é uma direita Or identifies A escola da promoc33 Fala da lei Tudo da escola Não estou combate a vítimas As a escola Mas trabalha Euabi olha Eu vou falar Eu sou um funcionário Você são muito funcionários Eu sou um funcionário Eu sou um funcionário Eu estou usandoveckia Para o funcionário Eu sou outro funcionário E parte da minha vida Eu sou grande na banalungua. Drapa bandae tem uma pereira para chegar de Marseilla. Na banalha, a bonita vendida do Fingue. E assim que não dizem que você nos Nederlanders ... Marseille, ... ... ... ... ... ... ... ... Afin que não é o que você pode fazer, aqueir, 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 aqueir. Você não pode ter o desejo. Mas, depois, você deve ter uma qualidade de vida. Você deve ter um concerto muito bom. Depois, você tem um sonho que vai ser bom. Nós temos um engenheiro de sonho, que está muito bom. Você tem um herido, você tem um fabricante, como você tem um sonho. E além disso, você não tem uma distração? A vida diz que devemos compreender como não se fara mais apagando. Mas se fara que isso deve ser assim. Isso deve ser assim. A gente não vai me dizer que se fara mais não se fara. Já é uma espalda mais se fara mais se ver. E assim se fara mais não se fara mais se fara mais se fara. Agora, se eu demanhar, se você passar para casa-tele, se você passar para casa-tele? Aqui você estará em casa-te? Você estará no meu dinheiro? O que você pensa em casa, eu irá no meu dinheiro? Ah, eu irá no meu dinheiro, não irá no seu dinheiro? Então, o que você pode escrever ai nossos que o nosso deveria? Ou é que eles são tão 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 da... Quando você nos diz que o drapeu é bandal e pepá que é na Marseille, então, você pode falar sobre o guerrero? Você pode falar sobre o drapeu e bandal? Você pode falar sobre a separação? Você pode falar sobre o guerrero? Em todos os quatro países de Kinshasa, há guerrero. Os guerrero estão em todas as comuns, como na província da RDC. Em todos os países da África, nós temos os guerrero. Você pode falar sobre o guerrero que os bandal e pepão de Sarabasal precisam fazer? RENAR Bom discurso manipulador. Então, você pode falar sobre o guerrero? Você pode falar sobre o guerrero para o guerrero. Mas o guerrero é o guerrero? Está brilhado com a separatista? Você pode falar sobre o guerrero? Você pode falar sobre任何 ou seja? Não. Mas o quê? Só que a gente pode falar sobre o guerrero? Tô zalaga kimia. Tô va bien e tre bien. Fale aza star planetaire e non de bandar. Ndjora aza mou na barombu. Men fali a otisye na F-viktim. Kop na yu to komprandre yango. O yende kon destabilize Ndjora. O lingye elevasyon Ndjora ten? Pardon mama Zara Mousika. Le warrior. Tô proteje Ndjora. Awa chebiso e zali kamwe mabele te. E zande li kamwe ya fali ipupa. Atie la bana ki senso mai. Akaboli ba buksu de Tilt. Anuka kika kabana bandar di. Batu nyonso fali apesi ba viza nye son pa force ma bote ya bandar. Bumoni vrenyamale desu. Tô timba. Po aboma ba actualite ifale afi nga wata. Tala lo kuta ezo bima kalme ma na ba mbe bo. Pana ke ef viktim e bo ye batu ba fingaga bartiste. Me ye azo kou misake a fingaki wata pou aboma actualite. Vous ne voyez pas que arme principale ya maniké et sa ma finga. Réagissez s'il vous plait. Tô d'extrime moussus. Tô voyage Tô voyage le 27 Ja'El ali nga baka kanangaye le 26 le 26 na kung tu. Aya nba bihode a la li hamama ek lokamba ba sisi ko sala amati namyye and ba papa neu ip aí l cama l vs sis na kung tu. Aya nba bihode a la li hamama ek lokamba ba sisi ko sala amati namyye an apa nan might lokamba big six na kung tu. Aya nba bihode lali nam klokamba ba sisi ko sala amati namye papa nan ngana maik lokamba é eu mando eu mando E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, 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 vamos lá. Vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, 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 vamos lá.